E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzales, Kátia Regina Gonzales e Marcelo Gonzales Filho. É isso aí minha gente, estamos aqui no programa Evangelizartes, o programa totalmente dedicado aos evangelizadores, aos pais, aqueles que se preocupam e gostam e entendem a necessidade da evangelização na família. Eu sou Marcelo Gonzales e estou muito feliz que hoje, nessa época de Natal, nessa época bonita, a gente vai abordar um tema muito interessante e como eu disse, que o programa é dedicado a todos aqueles que se preocupam com a evangelização da família. Estou aqui celebrando já o Natal, pois estamos completos na bancada, os três integrantes, os três componentes desse programa Evangelizartes. Eu estou aqui com o Marcelinho, que está de volta depois de ter finalmente terminado o seu semestre de faculdade. Tudo bem, Marcelinho? Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui de novo, finalmente conseguir terminar as coisas da faculdade, que é uma coisa de louco. A faculdade, ela parece que ocupa todos os instantes possíveis da sua vida. E você, Cátia Regina Gonzales, tudo bem? Tudo bem sim, é uma alegria muito grande estar novamente nesse programa tão importante, tão especial, principalmente nessa época festiva. com tantos eventos na Casa Espírita, com o encerramento da evangelização, essa pausa, pequena pausa, encerramento não, é uma pequena pausa que damos, mas que culmina com uma apresentação, com uma festividade. E temos muita coisa para falar hoje, gente. E eu posso dizer que eu estou bem feliz, porque como a gente já disse no programa anterior, Natal é uma época que cheira diferente, que tem uma atmosfera maravilhosa, que tem uma atmosfera mais amena. A psicosfera do planeta, ela fica mais suave, porque com a quantidade de pessoas, casas espíritas, igrejas, templos, todos se lembrando dessa figura maravilhosa, desse nosso modelo e guia que é Jesus, do nascimento de Jesus. A gente falando muito esse nome de Jesus, a gente torna a psicosfera do nosso planeta um pouco mais suave. E com isso, a gente já vai combatendo aí, já vai se preparando, digamos assim, para o ano que vem, para a psicosfera que vai diminuir no carnaval por causa da drogatização, mas isso é um assunto para outro programa. Então vamos lá, Marcelinho, pensando no nosso tema de hoje, que é que bom seria se fosse Natal todo dia, além das dicas preciosíssimas que a Kátia vai dar também, para dar um temperinho especial no encerramento de algumas casas espíritas que não tenham feito o encerramento ainda, esse pequeno break que se tem de um ano para o outro. O que você espera desse Natal, Marcelinho? O que representa o Natal para você, Marcelinho? Para mim, o Natal é uma época mágica. Como minha mãe já disse, o Natal cheira a Natal. Você acorda, você percebe que é Natal, que já estamos em dezembro, que o ano já está acabando. Então, para mim, é um sentimento mágico. As famílias, elas estão mais reunidas. Os irmãos parecem parar de brigar. Parece que toda uma atmosfera é criada e que todo mundo se preocupa com o próximo, se preocupa com seus amigos. Então, todo esse ambiente fraterno, para mim, é uma coisa muito gostosa, é uma coisa muito agradável. E parece que só acontece nessa época do ano. Então, baseado nessa atmosfera, nesse envolvimento que estamos cercados, nós estamos nos preparando, nos planejando para 2020, como acontece todo ano, nos envolvemos em planejamentos. Nem sempre tudo que planejamos vai acontecer, vai dar certo, mas precisamos, pelo menos, de um esboço, de um planejamento. E contamos com vocês, com a colaboração de vocês, enviando ideias, dicas, ou temas que vocês gostariam que fossem trabalhados aqui no programa Evangelizartes e que vocês enviassem para o nosso e-mail, que, graças a Deus, Marcelinho está de volta e ele sabe, assim, na ponta da língua. Evangelizartes, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Maravilha. Eu acho que a gente, como a Katia disse, a gente tem que ser otimista. Todo ano a gente faz aquela lista. Vou entrar na academia, vou perder peso, vou entrar em tal curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter coragem para me declarar. Enfim, são tantas promessas que a gente faz. Vou perdoar o irmão, enfim. Vou começar a ser tarifeiro, enfim. A gente sempre fica, normalmente, na virada de ano, com essas promessas e a gente tem que ser otimista, né, Katia? Porque a gente tem que se aproveitar dessa atmosfera bem fazija, dessa atmosfera boa, para a gente tentar melhorar, pelo menos se esforçar, né? Sim, o planejamento da vida, o planejamento da casa, o planejamento da casa espírita, dos setores, em especial da evangelização, que é do que se trata o nosso programa, ele é imprescindível, para que possamos analisar, para que possamos traçar objetivos, o que eu quero alcançar, para isso precisamos nos dedicar aos estudos, nos dedicar aos temas, e a evangelização, como eu venho dizendo, é um setor muito importante na casa espírita. Eu digo sempre, na minha concepção, isso é meu, que o departamento doutrinário, ele é a razão da casa espírita, ele é a consciência da casa espírita, e a evangelização é o coração da casa espírita, ele é o amor, ele é aquilo, ele é a emoção, ele é o sentimento da casa espírita, então, que possamos fazer um planejamento, claro, é um trabalho de muita dedicação, às vezes as pessoas acham que evangelização é uma coisa, ah, é só dar um papelzinho, tintas, canetinhas, não, vai muito além daquilo, porque aqueles corpinhos, são pequenininhos, são delicados, são bonitinhos, aqueles adolescentes, com suas personalidades, nós sabemos de tudo isso, mas, estamos evangelizando espíritos, espíritos, com suas dificuldades, com suas necessidades, e precisamos nos preparar, levar através da arte, através de dinâmicas, todo um conteúdo doutrinário, que possa ajudar aquele evangelizando, a se encontrar, então, por isso precisamos saber que temas vamos trabalhar com aquele grupo, precisamos conhecer o grupo, geralmente, de um ano para o outro, acabam sendo as mesmas crianças, insere-se uma ou outra, um ou outro sai da casa espírita, por mudança de trabalho, por mudança de município, e de estado, mas a grande maioria, é o mesmo público, que possamos nos reunir, com a nossa equipe, conversar sobre, as crianças, que vão mudar de ciclo, ou as crianças daquele ano, e que se tenha, esse planejamento, que é muito importante, mas hoje, nós vamos falar, que bom seria, se fosse Natal todo dia, vamos falar, como foi o nosso encerramento, daí vocês terem uma ideia, desse encerramento, como ele pode acontecer, não precisamos de coisas rebuscadas, de nenhum espetáculo, da Broadway, mas, que possa ser algo singelo, mas algo emocionante, tocante. Eu tenho certeza, que o ouvinte do outro lado, o evangelizador, a evangelizadora, estão ansiosos aí, que dica que você teria, Kátia, para a gente poder, de uma maneira leve, de uma maneira muito agradável, a gente fazer, esse encerramento. Claro, tem muitas casas, que já fizeram, então, também ficam aquelas dúvidas, de o que fazer com as crianças, que vão na casa espírita, aquela coisa toda, mas, aquela que não fez, o encerramento ainda, e que não estava programada, sei lá, e de repente, decidiu por questões de viagem, de trabalho, e que precisa fazer, essa interrupção, o que que é o mais certinho, digamos assim, de se fazer? Olha, Marcelo, lá na nossa casa espírita, então, eu procuro dar exemplos, da nossa casa espírita, que é algo que eu vi, né, o que deu certo, o que deu errado, e nós vamos nos ajustando, é, nós tivemos a ideia, dos evangelizadores, da dupla de evangelizadores, do Anderson e da Gleisa, junto com, o seu ajudante, o Breno, a encenação, da parábola, do filho pródigo, já que, é, trabalhamos parábolas, nesses últimos, essas últimas, é, aulas de evangelização, e eles escolheram, a parábola do filho pródigo, porque ele levava, uma mensagem, de amor, de perdão, de reconhecimento, de autoconhecimento, e foi muito interessante, então, eles fizeram, usaram o próprio cenário, da, do centro, né, a mesa, a entrada, e, eles fizeram, uma encenação, dessa parábola, para os dias atuais, né, o filho saindo, pedindo, seu, seus recursos, da empresa do pai, saindo, é, querendo viajar, indo para a balada, passeando, tendo seus gastos, e, num, num desses momentos, ele acabou sendo assaltado, e perdeu tudo, perdeu tudo, não voltou para casa, porque estava envergonhado, teve que morar na rua, mendigando, praticamente, quando, em um dado momento, ele se toca, né, o coração dele é tocado, e ele vence o orgulho, e ele retorna, e pede, como todos conhecem a parábola, né, só, só, eles só adaptaram, para, para os dias atuais, e foi muito interessante, porque nós descobrimos ali, talentos, né, essas encenações, elas, até nos auxiliam para isso, né, descobrir, pequenos talentos, entre os evangelizandos, que às vezes, não é demonstrado, ao longo do ano, e vimos ali, crianças, com um talento, com uma veia artística, muito interessante, interessante, a, a encenação, não durou muito tempo, não precisou de, de recursos, como eu disse, né, não precisa ser uma apresentação, magnífica, utilizamos o que tínhamos ali, e tocou os corações, emocionou os pais, E às vezes, a gente fica com um pouco de medo, de fazer algo assim, porque a gente pensa, que não somos profissionais, no teatro, que não temos tempo suficiente, para ensaiar, mas a verdade é, que qualquer coisa, que a evangelização, fizer no final do ano, vai tocar o coração dos pais, vai emocionar, com o mínimo de preparo, você já consegue, criar toda essa ambiência. E tendo, uma atenção especial, lá no fundo, como eu digo, até lá no programa falando de arte, a gente tem que estar de olho, nesses talentos, que estão se despertando, nós às vezes, percebemos, que as crianças, elas estão ali, são tímidas, elas tem, uma vergonha, de se expor, hoje em dia, principalmente, com o uso dos celulares, a gente se comunica, menos com a fala, isso já é normal, né, não estou dizendo, que é 100% perfeito, mas já é um cenário normal, então a gente tem que ficar, atento a essas crianças, porque, com essas brincadeiras, de encenação, eu diria, brincadeiras, não no sentido de, trabalhinho, pecinha, mas com essas brincadeiras, a gente vai inserindo, e daqui a pouco, com certeza, vai ter um grupo de teatro, lá na casa, e as outras casas, vão perceber, e a arte, ela vai tomando, o seu espaço também. Isso mesmo, e o Anderson, a Gleisa e o Breno, eles trouxeram essa roupagem, de uma maneira que os jovens, é, se interessaram a participar, eles queriam participar, então, é também importante, que o evangelizador, ele conheça, né, o, o conteúdo, e ele saiba fazer essa adaptação, para os dias de hoje, sem perder a essência, sem ficar uma coisa bizarra, caricata, mas que ele consiga fazer, essa adaptação, para que possamos, atingir aquele público, no caso, a turma, eram de adolescentes, né, na faixa de 13, 14 anos, aquela faixa que, é, tem vergonha, que às vezes, está meio desajeitado, então, acha que não vai, conseguir fazer, e que foi interessante, no final da apresentação, nós colocamos, a oração de São Francisco, onde os outros evangelizandos, os menores, eles distribuíram, uma florzinha de origami, para todos aqueles, que estavam sentados, sentados, todos os, aqueles que estavam, na casa espírita, assistindo, porque a apresentação, foi após, a reunião pública, a nossa evangelização, acontece paralelo, à reunião pública, então, assim, e essas florzinhas, foram feitas, pelos evangelizadores, das outras turmas, de uma maneira, em que, conseguimos, é, movimentar, toda a evangelização, houve uma participação, de todas as outras crianças, elas estiveram presentes, como figurantes, os maiorzinhos, os menores, distribuindo, essa lembrancinha, os evangelizadores, que não estiveram, à frente, do, dessa encenação, eles trabalharam, distribuindo, essa, eles trabalharam, fazendo essas flores, né, e, auxiliando, os seus evangelizandos, nessa entrega, de fundo, com a oração de São Francisco, eu acho que fechou muito bem, então, foi uma coisa, bem singela, bem simples, mas, que atingiu o objetivo, de unir, a evangelização, pelo menos, essa, é, esse é o nosso objetivo, a nossa tentativa, de reunir, os evangelizandos, de tornar, um trabalho em equipe, um trabalho conjunto, e de levar, essa mensagem, aos pais, porque, sem os pais, a evangelização, ela não, não tem como acontecer, a evangelização, não é um trabalho isolado, na casa espírita, ele depende, dos outros departamentos, mas, ele depende, da participação, dos pais, essa foi uma atividade, nós também, podemos criar, um recital, de poesias, porque, nós vimos, a, é, ao longo do tempo, que temos, crianças, que escrevem, muito bem, precisam de alguns toques, alguns ajustes, mas escrevem, muito bem, na nossa casa espírita, nós temos, o nosso querido, seu Valmor, que, em todos os eventos, ele consegue, nossa, magicamente, fazer, lindas poesias, com uma facilidade, é, é, o nosso poeta, né, 100%, e, nós temos, assim, é, o livro, Antologia Mediúnica do Natal, ele traz, poesias, poemas, relacionados ao Natal, do nosso querido, Francisco Cândido Xavier, é um livro, lindíssimo, que, podemos trabalhar, podemos usar, até para recitar, para aqueles, que não, não conseguem, criar, a sua própria poesia, podemos citar, podemos, é, ler, no final, da reunião pública, ler com as crianças, fazer um mural, de poesias, então, infinitas possibilidades, nesse fim de ano, gente, mas, nós temos aqui, também, que vem se, se revelando, ao longo desse tempinho, uma poesia, do nosso, Marcelo Gonzales, gente, o nome é Natal, todo dia, a gente ia usar, né, quando a gente, estava fazendo, o estudo, de como seria, o programa de hoje, uma poesia, desse livro, Antologia Mediúnica do Natal, mas, aí, eu acordei, cinco da manhã, num determinado dia, com esse tema Natal, todo dia, e isso veio, e eu sugiro, quando vierem as ideias, pega um papel, pega uma caneta, sendo nossa ideia, ou sendo inspiração, a gente tem que se aproveitar, para poder colocar, para o papel, e fazer materializar, essas inspirações, essas coisas, que às vezes, são interessantes, espero que vocês gostem, Natal, todo dia, que bom seria, se fosse Natal, todo dia, porque a gente, acordaria, e sorriria, que bom seria, se fosse Natal, todo dia, nós olharíamos, na janela, e até perceberíamos, que a atmosfera, do dia está melhor, está mais humana, que a cada hora, que passa, a gente percebe, a graça, a gente percebe, o amor, a gente sente, o cheiro de tudo, ao nosso redor, e se encantaria, com esse Natal, que é todo dia, a gente se encantaria, com o Natal, todo dia, porque nessa época, de luz, a gente pensa, e fala mais de Jesus, a gente se encantaria, e a gente até, dançaria, porque estaria acontecendo, um Natal, que é todo dia, com o Natal, todo dia, a gente não brigaria, a gente não se esconderia, a gente não se importaria, com tanta mágoa, e rancor, com tanta falta de amor, que a gente vê, todo dia, porque é Natal, todo dia, mas não, infelizmente não, mas aqui nessa poesia, a gente pode sonhar, com a magia, da gente poder brincar, que é sim, Natal, todo dia, e você, o que faria, se fosse Natal, todo dia, a gente sabe da vida, sabe que não é fácil, a gente fica perdido, a gente fica inseguro, fica triste, chora e desanima, mas com essa atmosfera linda, com esse cheiro no ar, a gente pode sonhar, a gente quase pode voar, é exatamente, o que a gente faria, se fosse Natal, todo dia, mas tem gente, que não tem família, tem gente, que não tem ninguém, tem gente, que vive sozinho, tem gente amontoada, também, a família, está com a gente, debaixo do teto, presente, e às vezes, nem no Natal, está presente, na mente, porque na mente, às vezes, a gente nem sente, fica longe, bem longe, longe, distante, porque às vezes, o que a gente sente, é que mais que de repente, a gente quer ir para longe, a gente quer esquecer, a gente queria lembrar, o que eu também não sei mais, mas o que a gente queria, o que a gente mais sonharia, seria acordar, naquele Natal, que é todo dia, e no carrossel de emoções, em que a gente nem imagina, que tem raiva, tem tristeza, amargura, insegurança, tem medo, tem dor, tem de tudo que havia, quando a depressão chegava, e a gente não sorria, e a gente só chorava, e a gente não dormia, mas agora tudo é diferente, porque agora a gente sente o cheiro, tem o vento, tem a paz, tem amor, tem alegria, abraço, beijo, tem de tudo, tudo, tudo que eu queria, porque eu acordo, lavo o rosto, e percebo essa alegria, e vou viver com euforia, com amor, com paz, com tudo, e isso é muito, muito mais, porque o que eu quero, é curtir, o Natal, que é todo dia. Nossa, é, realmente, Natal todo dia, que bom seria, né gente, se fosse Natal, mas vamos aproveitar, essa atmosfera, já que, ainda, né, bem que conseguimos ter, pelo menos, nesse mês de dezembro, essa atmosfera, esse carinho, esse sentimento, que nos toca, a cada instante, vamos esquecer, um pouco, dos presentes, das roupas, novas, dos excessos, vamos olhar mais, para os nossos amigos, vamos procurar, nossos familiares, vamos nos reunir, vamos visitar, vamos telefonar, ao invés de mandarmos, mensagens de WhatsApp, porque telefonar, há um tempo atrás, era pouco, telefonar hoje, já é muito, então vamos procurar, vamos tentar estender, vamos nos planejar, nós estávamos, no Evangelho no Lar, ontem, aqui em casa, e, aconteceu uma coisa interessante, um pouco antes, a leitura, era sobre fazer, fazer serviços, né, do livro, acho que Pão Nosso, do livro Pão Nosso, eu acho, tenho quase certeza, que é esse, mas era uma mensagem, de Emmanuel, que nos indica, nos orienta, a fazer pequenos, servicinhos, e me lembrei do meu pai, que me ligou com muito carinho, já com antecedência, para falar, do Natal, ó meu filho, não sei se a gente vai conseguir, se falar, você está na correria, do seu emprego, enfim, um beijo, te amo, abençoou, a minha semana, e eu estava comentando, com Kátia, como essas coisas, são importantes, para a gente, ah Marcelo, mas você quase não fala, com seu pai, eu até falo, mas aquela ligação, foi específica, de alguém, que cuida de você, que se preocupa com você, então façam, esse tipo de coisa, tomem essas atitudes, peguem o telefone, liguem, mandem mensagens, mandem o whatsapp, não deixem, às vezes, o rancor, ele tomar conta, a mágoa, vamos ser um pouco mais, ameno. Muitas vezes, a gente, corre, nessas últimas semanas, do ano, para reencontrar, nossos amigos, para a gente, aproveitar, que o ano está acabando, e tem que encontrar, todo mundo, antes que o ano acabe, seria bom, que a gente, tivesse esse pensamento, o ano todo, mas se é só, nesse mês, vamos correr atrás, vamos procurar, nossos amigos, vamos aproveitar, a psicosfera, desse mês. Isso mesmo, nós deveríamos, procurar os nossos amigos, ao longo do ano, pelo menos tirar, como eu combino, com uma amiga, Patrícia, não vamos, pelo menos, uma vez por mês, tomar um café, confesso, que nem sempre, a gente consegue, como eu também combino, com as outras amigas, da faculdade, são quase 30 anos, de formatura, e nós conseguimos, nos encontrar, não com a frequência, que gostaríamos, mas nós, nos obrigamos, a isso, estipular, um momento, uma época, para a gente se encontrar, porque, a vida passa muito rápido, os meses estão voando, eu não sei o que está acontecendo, parece o planeta, está rodando mais rápido, não sei o que está acontecendo, então, vamos aproveitar, e eu queria deixar aqui, para vocês, um Feliz Natal, para todas as famílias, seja famílias, só de, pai e mãe, sejam famílias, pai e pai, mãe e mãe, as diferentes, tipos de família, porque o importante, é estar em família, não importa, a constituição, dessa família, o importante, é se ter uma família, é se ter um lar, então, gostaria de deixar, um Feliz Natal, para todas as famílias, para a família Seave, para a minha família, para a família, dos meus amigos, para a família, da Rádio Rio de Janeiro, um Feliz Natal, e que esse sentimento, possa perdurar, um Feliz Natal, e as melhores vibrações, para vocês, ouvintes, a gente fica muito feliz, com essa possibilidade, mais uma vez, estarmos aqui, produzindo, gravando, e apresentando, esse programa, Evangelizar-se, com muito carinho, a gente deseja, para todos, da família, como Kátia mesmo disse, mamãe, papai, vovô, vovó, cachorro periquito, papagaio, titio e titia, a gente deseja, para todo mundo, que vocês realmente, tenham com muito carinho, um grande abraço, do Evangelizartes, de toda a equipe, e para vocês, a gente deseja, um Natal, que ele dure, todo dia, um grande abraço. Você acabou, de ouvir, o programa, Evangelizartes, produção e apresentação, de Marcelo Gonzales, Kátia Regina Gonzales, e Marcelo Gonzales Filho.